Olá pessoal, de volta com o nosso curso. O nosso formulário de cliente ficou desta forma aqui até então. A gente colocou aqui os calendários, eu vou mostrar aí como que faz se você tiver dificuldade aqui. Aqui a gente colocou duas combo boxes aqui com a identificação e aqui é cidade. Se você tiver aí pessoal, procura no Google a lista da cidade aí do seu estado e coloque aqui dentro. É só colocar ali, a gente vai mostrar isso aí depois. Então, o que a gente fez aqui? Os mesmos campos, a gente só adicionou aqui o endereço, telefone, identificação, aqui os data aqui, né? A data de nascimento, a data atual, aqui é cidade, né? Vocês já sabem isso aí, o combo box pega aqui no swing, contém aqui nos controle, tem tudo aqui. Aqui se você não saiba como adicionar o calendário aqui, procura no Google Java Calendar, tá? Que ele vai te mostrar aí. Joga dentro da sua pasta aqui, eu tenho aqui o jcalendar 1.4, coloca dentro da pasta raiz, tá? E depois vem aqui, clica aqui com o direito aqui em qualquer parte aqui do palette aqui, tá? Com o botão direito, vai aqui, palette manage, tá? Vem aqui, adicionar from jar, procura ele aqui dentro da sua pasta raiz, clica nele, tá? Aqui, dá um next aqui e ele vai te mostrar aqui, ó. Tem o jcalendar, tem o jdatechoose, que é escolher o dia, a data, tem o jdatechooser, tem o local, né? Que é o choose, tem aqui o month, que é mês, tem o spinfield e tem o yearchooser, tá? Então, eu escolhi estes dois aqui com o control pressionado, seleciono os dois, dá next, depois ele vai te pedir aqui o lugar que ele quer. Ah, não vai dar pra mim pôr aqui, mas se quer no swing controls e as outras opções aqui, marca swing controls, tá? Pra ele ficar aqui nos controles, que os meus já tá aqui, tá? Então, eu não vou dar finish aqui, porque senão vai duplicar aqui, eu não quero. Então, eu vou cancelar, só tô mostrando aqui pra vocês, aí pega aqui, rasta e posiciona aqui conforme queira. Foto aqui, vocês já sabem, os botões e a tabela aqui. E os nossos campos aqui, eu já renomeei aqui nas combo box, clica nela, vem aqui em modo, cadê? Modo, clica aqui e coloca o que vocês queiram aqui, tá? Eu coloquei carteira de motorista, identidade, passaporte, tá? Que aqui é a identificação. Agora, cidade, faz uma pesquisa no Google, tá? E você pega a lista toda e põe aqui dentro, tá? Pode pôr aí, fica muito bacana aí, tá? Eu não vou colocar, porque a minha intenção não é esta aí, de colocar cidade. Aqui eu coloquei algumas pra gente fazer teste aí, durante o percurso aí, tá? O que mais aqui? A gente renomeou aqui, é muito simples, tá? Aqui eu coloquei TXT, o ID do cliente. Aqui o nome, sobrenome, endereço, telefone. Aqui CMB, identificação, cidade. E aqui na data que eu coloquei D, cadê? D, de nascimento, que é data de nascimento. E D, de data, que é da data atual, tá? O que mais aqui? A tabela continua a mesma coisa. E ficou desta forma aí. O que eu quero fazer aqui, é selecionar esses dois controles aqui, de data. E vim aqui em enable. Vamos procurar aqui, cadê? Enable. Eu vou desmarcar, que eu quero eles aqui, conforme eu trabalhar os botão aqui, ele ativar, tá? Vamos salvar. E ficou desta forma aí, tá? Então, ficou bacana aí, creio eu. E depois, então, a gente vai melhorar isso aqui. Pra mim, já tá pronto aqui, tá? Que eu adicionei uma foto, tá? Então, tá salvo aí. O que vamos fazer agora? Agora, poderíamos terminar esse vídeo, mas vamos fazer assim. Vamos criar a classe já de uma vez desse formulário. E aí, já fica pronto. Então, tá salvo o nosso projeto. Vou fechar aqui. Vamos em classe. Botão direito. New Java Class. Vamos colocar aqui, cliente, tá? Desta forma. Vou dar o finish aqui. Ele criou aí. Vamos apagar isto aqui. Se quiser deixar, pode deixar. E vamos aqui, então, criar as nossas string aqui. Aqui, podemos colocar tudo aqui, tá, pessoal? Então, eu vou criar aqui um private. Vou pôr string. Vamos pôr aqui o id do cliente, não é isto? Então, id cliente, ponto e vírgula. Vou aqui dar um contra o C. Vou aqui, bom, bom, contra o V. Isto. Então, temos aqui o cliente. Tem lá o tipo de identificação. Como que a gente coloca para ficar bem legal? Vou colocar assim, id e o tipo. Vou pôr assim. Desta forma, dá para a gente entender. Depois vem aqui o nome, né, do cliente. Depois vem o sobrenome. Eu vou colocar desta forma. Então, eu vou colocar esse... É igual a gente fez nos anteriores. Esse nome, que é sobrenome. Vamos colocar aqui o que tem o e-mail. Então, e-mail. Temos mais o que lá? Deixa eu ver se eu lembro. É o cliente, o id do cliente. Identificação, nome, sobrenome, endereço, telefone. Então, vamos pôr aqui, telefone. O que mais que a gente colocou? A gente tem cidade, né? Que é o combo box lá de cidade. Então, vamos colocar... Vamos pôr assim, id, cidade. Isto aí. Está bom assim. O que mais que está faltando? A gente está precisando das datas. Deixa eu pôr mais aqui. Então, tem a cidade. Depois, tem a data de nascimento. Como que a gente pode colocar? Eu vou colocar assim... É, pode ser só nascimento, que a gente vai saber. Então, nascimento. Depois tem o quê? Depois tem a data. Eu vou deixar assim, data. Isto. Pronto. Está pronto aí. Está bom assim. Vou apagar. E aqui, agora, o id do cliente, eu vou deixar a string. Aqui, o tipo aqui, que é da identificação, vai ser um inteiro. Vamos colocar como inteiro. E também aqui, a cidade, vamos colocar inteiro, tá? Que vai puxar isso, os códigos da cidade. Então, vamos pôr int aqui. E a data de nascimento aqui, vai ser date, tá? E aqui também, para a data atual. Pronto. Legal. Podemos... Vamos deixar assim. Ficou meio grande. Está bom assim, se quiser colocar só d, nasce, tá? Fica aí, é o critério. Então, eu vou deixar assim. Está dando um erro aqui. Vamos adicionar aqui, from o Java aqui. Vamos adicionar aqui, importar aqui o Java UtilsDate aqui, tá? Então, fica legal aí. Vamos salvar o nosso projeto. No próximo vídeo, a gente vai criar os nossos Get and Settings, tá? Então, vou ficando por aqui. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.